Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, cada espectador acompanha imagens desse acidente que Raul Baxuyama está no local e vai trazer maiores informações. Afirmativo, Marco, o acidente acontece no distrito de Rio Grandina, envolve um veículo utilitário, uma Fiorino da Fiat, de cor branca, e um caminhão de cargas da Mercedes. O acidente acontece dentro de uma curva e aparentemente mais uma vez o Sol foi o vilão dessa situação, ou seja, o Sol ofuscou a vista do condutor da Fiat, Fiorino, que acabou colidindo com a lateral do caminhão Mercedes. Nesse momento, a polícia militar, assim como o 6º GBM, com duas equipes, se fazem presente no local, socorrendo as pessoas envolvidas. Dala Espectador, então acompanha essas imagens do nosso Raul Baxuyama. Estamos na estrada de Rio Grandina, numa curva, alega que o Sol ofuscou a visão do motorista do carro Fiat, e nisso ele acabou saindo um pouco da sua pista, atingindo o caminhão. O telespectador tem as imagens da batida violenta, a polícia militar se encontra no local, a equipe de salvamento do corpo de bombeiros também se encontra no local, e a UTI móvel. Raul Baxuyama, eu queria que você explicitasse ao nosso querido e amado telespectador quais foram as consequências do acidente, além do dano material que é visível. Afirmativo, Marconi, o condutor da Fiat, com placa de Itaucara, ele vai ser conduzido ao Hospital Raul Sertã, pela equipe da ambulância do 6º GBM, mas não apresenta um quadro grave. Tem alguns cortes, alguns arranhões, está um pouco atordoado, foi colocado na maca, está sendo conduzido para o interior da ambulância. O motorista do caminhão não sofreu nada, apenas, como você coloca a princípio, ficam os prejuízos materiais. O caminhão foi bastante avaliado, e a Fiat também, na sua parte frontal, o veículo Fiat Fiorino, também foi bastante avaliado no momento do sinistro. É de bom ao vitre trazer a informação ao telespectador, que nós já fizemos três acidentes. Esse é o terceiro que fizemos a reportagem, em que os motoristas ou motociclistas reclamam que a consequência do acidente está relacionada à visão que fica ofuscada em função do sol, ou seja, do raio solar. O primeiro acidente que nós descobrimos foi no Amparo, em que um ciclista tentou atravessar a estrada, não viu a moto, acabou sendo atropelado. Nós tivemos um segundo acidente, que foi em Furnas do Catete, em que uma senhora estava descendo a pista, a estrada RJ116, perdeu a direção, acabou batendo em um barranco pela manhã. Nós tivemos o terceiro acidente, que foi em Conquista, na estrada Friburgo-Terezópolis, em que uma senhora estava levando a sua filha na garupa. No momento que foi realizar a travessia, não viu uma outra moto e acabou sofrendo a colisão. E esse acidente, agora que o nosso Raul Matsuyama acompanha, é o quarto acidente, não o terceiro então, em que o motorista da Fiorino atribui a causa do acidente, a falta de visibilidade em razão da luz solar. Raul Matsuyama traga as informações finais, tendo em vista que o motorista já está chegando ao hospital Raul Sertã, e deixamos em alerta aos motoristas, motociclistas, ciclistas, que tomem cuidado em relação à luz solar, que infelizmente vem sendo justificativa em razão dos acidentes, parte dos acidentes que ocorrem em nosso município. Afirmativo, Marconi, viatura já no pátio do hospital Raul Sertã. Os profissionais agora retiram o motorista da Fiorino de dentro da viatura do 6GBM para serem entregues aos profissionais do 6GBM. A recomendação dos profissionais do 6GBM através da Nova TV, Marconi, é que todos nós motoristas, todos nós condutores, e até mesmo os transeuntes, temos o máximo de atenção quando estivermos nos locomovendo dentro e fora do nosso município. Questão do sol, questão de chuva, questão de neblina, condição do veículo, tudo isso pode influir e gerar um acidente. Então, maior cuidado, muita atenção, todos os dias. Esse é o pedido do 6GBM através da Nova TV para todos nós, friburguenses, no nosso dia a dia. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 25229058. Anote o nosso portal, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.